Bom dia, bom dia, vidinhas. Como é que vocês estão? Hoje eu estou bem melhor e estou passando para desejar a vocês uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, uma semana incrível na presença de Deus. Sumidinho por motivos de... Além da ressaca que eu estava do samba, porque a pessoa nos 30 anos de idade, a pessoa bebe no outro dia adoece, fica arriado. Foi assim que eu estava, desde sexta-feira, me arriei de ressaca. Mas ontem eu estava me sentindo mal, sabe? Assim sem conseguir pegar, vamos falar assim. Com o negócio como se eu estivesse, sabe, muito cheio, uma agonia. Aí o doutor Ricardo passou um remédio, eu tomei, graças a Deus deu certo. Pois foi, eu estava agoniado sem conseguir. Aí o doutor, né? Fui lá no WhatsApp dele, pedi informação, ele passou um remédio, eu tomei. Quando foi uns minutinhos, minha gente, chegar, conseguir, ó, chegar foi um alívio. Ai, obrigado, meu Deus. Consegui dar o primeiro. Já é um alívio. Ai, meu Deus, obrigado. Atualizando vocês. 22 dias de cirurgia. Tô indo pra revisão agora com o doutor Ricardo, tirar o dreno. Ai, minha gente, já tô vendo o alívio, porque o que mais me incomoda é o dreno mesmo, que é a borrachinha que fica assim. O pé da barriga, uma borrachinha desse tamanho, que fica dentro, pra ficar drenando, né? Saindo as coisinhas. É o que mais me incomoda. Porque quando a cinta bate, assim, tem que tá fazendo curativo, mas quando a cinta bate, aí fica doendo, ó, ardendo, sabe, coisando? Eu vou tirar agora. E o que é que vai assim nessa... Se dá, o que é que você vai nessa beca toda, pra ir hoje e voltar amanhã, pro médico? Quem vai ser consultado sou eu, que eu tô indo bem assim, bem à vontade, ó. É que tem que andar assim, bem à vontadezinha, ó. E o que é que ela... Eu não sei pra onde ela vai, assim, toda arrumada, uma hora dessa. Olha, olha pra isso, olha. Mais arrumada que eu, que vou... E toda no longo, toda chamando atenção. Apoio.